Foram fiscalizados 26 postos de combustíveis em 7 municípios da microrregião Pato Branco, Honório Serpa, Coronel Vivida, Chopinzinho, Marbeleiro, Renascença e Vitorino Foram flagradas irregularidades em 3 dos 26 estabelecimentos que serão apuradas em laboratório pelo IPEM Paraná A fiscalização dos postos de combustíveis tem o objetivo de identificar eventuais fraudes no fornecimento do Arla 32 ao consumidor bem como na cadeia de fabricação e distribuição do produto que tem características de preservação e proteção ao meio ambiente destacou o chefe da unidade da PRF em Pato Branco, policial Paliano A fiscalização conjunta do Arla 32 visa verificar a pureza desse reagente que é utilizado para diminuir a poluição causada pelas emissões dos veículos a diesel Essa operação é uma parceria da Polícia Rodoviária Federal com o Instituto de Pesos e Medidas do IPEM Paraná o Ministério Público, representado pelo GAEMA de Pato Branco e a Polícia Civil para enfrentamento aos crimes ambientais com foco nos produtos irregulares de Arla e nas emissões causadas pelos veículos que utilizam esses produtos regulares e nas emissões causadas pelos veículos que utilizam esses produtos regulares e nas emissões causadas pelos veículos que utilizam esses produtos regulares e nas emissões causadas pelos veículos que utilizam esses produtos regulares